Fala aí galera, eu tô aqui com a caixinha da JBL, essa é a Go 2, Go 2, travado com o LED vermelho, vocês podem ver aqui o LED aceso direto, só vocês segurarem o Power com o Play, segura os dois juntos, soltei sem querer, por volta de 15 segundos, demora sim, aí ela vai desligar, força o desligamento. É rápido e simples, não esquece de se inscrever e dar o like, enquanto tá fazendo esse procedimento, quem quiser ganhar esses cartões, espátulas ou brindes diferentes, a gente usa a opção da pessoa virar membro aqui na loja, fazer o pagamento mensal, tá vendo, apagou, agora a pessoa já consegue conectar no seu dispositivo normalmente, enquanto ela continuar com o LED vermelho ligado, a pessoa não consegue conectar, não consegue fazer uso da sua JBL. Se tornando membro, a gente faz envio de kit espátula, película de vidro, entre outras opções, capo a cabo, a cada 3 meses a gente envia um brinde pra todos os membros. Falou galera, não esquece de se inscrever e dar o like e até o próximo vídeo, hein? Tchau. Tchau.